E neste sábado no Vida Mais Leve falaremos sobre os benefícios da acupuntura, esse método terapêutico que faz a diferença na vida e na saúde das pessoas. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada da semana será a fisioterapeuta Sheila Zuconelli. Esperamos vocês para falar sobre acupuntura e todos os processos de saúde e doença que geram dúvidas na nossa gente.